Eu quero lhe falar De alguém que fez o mar se acalmar Quem fez o sol parar E mantém o céu suspenso e inclinar Mesmo assim, com todo esse poder Jamais esqueceu de mim Por me amar Foi capaz de tudo suportar Até mesmo aquela cruz Como posso eu não aceitar Meu Jesus Ele fez o cego ver E da morte até Fez alguém voltar É vencedor do mal E redor do pai Algo da redenção Mesmo assim, com todo esse poder Jamais esqueceu de mim Por me amar Foi capaz de tudo suportar Até mesmo aquela cruz Como posso eu não aceitar Como posso eu não aceitar Meu Jesus Mesmo assim, com todo esse poder Jamais esqueceu de mim Por me amar Por me amar Por me amar De tudo suportar De tudo suportar Meu Jesus Amém Amém Amém